Olá Kátia, vim fazer meu depoimento e resolvi começar aqui, neste mesmo lugar onde tudo começou, onde eu fiz um vídeo pedindo a você para poder participar do curso e consegui a vaga e foi toda uma turma junto de pessoas que nos interagimos da melhor maneira possível. Adorei, você foi uma pessoa maravilhosa, profissional, atenciosa e prontamente tirando todas as dúvidas. Eu num mar de dúvidas, num mar de dúvidas e você me solucionando, tudo começou, você me mandando as apostilas, a lista de material e depois a compra do material, depois a seguir veio os cortes, as preguinhas todas diferentes do que eu estava acostumada, depois foi o corte do níquia e fui fazendo e fui colocando e no final eu experimentei, eu experimentei e ficou ótimo nela. Aí depois a costura, a montagem, depois eu tive dificuldades em colocar os pontos, os alinhados, mas você foi explicando tudo, eu fui fazendo, fui dando tudo certo e resolvi ainda fazer um caprichozinho com aquele tule que era opcional e acabei fazendo um efeito bem delicado para a minha neta poder aproveitar. Então, muito obrigada, meu nome é gratidão para você, porque foi tudo muito bem, muito tranquilo. Não, muito tranquilo foi, foi meio tumultuado, aconteceu tantas coisas nesse decorrer do curso, mas que a gente foi se adequando, as amigas interagindo, os colegas, ajudando uma palavra amiga numa hora de muita dor, então todas me consularam, me incentivaram a continuar, que eu já estava até desistindo, mas foi muito bom. Agradeço tão só a você, como todas que participaram, meu muito obrigada, gratidão a todos vocês, Kátia, que você tenha sempre luz no seu caminho, que você possa sempre passar o seu saber com essa expertise, com esse profissionalismo que você fez. muito obrigada, obrigada mesmo, recomendo muito o seu curso a todos, já fiz várias propagandas suas do seu curso, falaram, estou fazendo um curso maravilhoso, e todo mundo quer saber que todo mundo também quer, né? Então, é assim. Então, o Tiu Tiu tá pronto, eu vou postar todas as fotos, a minha neta no final vestiu, fez um agradecimento pra você que segue, tá bem? Um beijo, e que nós possamos nos encontrar, tá bom, Kátia? Muito obrigada, um beijo.